Como ser aprovado nos testes da Gupy? Olá, meu nome é Romulo Gutierrez, este é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 24 anos. E se você está pensando em ser aprovado nos testes da Gupy, desde análise de currículo, aqueles vídeo currículos que eles pedem, aqueles testes de lógica, de redação, de matemática, fique comigo até o final desse vídeo. Eu vou explicar um por um para você de como você pode ter uma boa performance nesse site que tem muita vaga legal, que é a Gupy. Por outro lado, os índices de reprovação são muito altos e eu também vou dizer por quê. Primeira coisa que você tem que entender sobre a Gupy, né? A Gupy funciona da seguinte maneira, geralmente melhores e maiores empresas que têm capital para trabalhar em conjunto com a Gupy, tudo bem? E para o candidato é sempre gratuito. E as empresas, quando abrem uma vaga, guarde essa informação. Elas colocam filtros para dizer os candidatos que vão aprovar etapa a etapa ou reprovar nas etapas. Dica importante. Quando você for preencher o teu perfil, a primeira coisa é, veja qual é a empresa e tente resumir essa empresa, lógico, estudando a empresa, identificando os produtos, a fundação, cultura da empresa, dá uma olhadinha no site, no Instagram da empresa, dá uma olhada, tenta resumir essa empresa em seis, sete, oito palavras-chave. Vou dar um exemplo aqui, tá bom? Vamos supor que a vaga é para Ambev. Uma palavra seria empreendedorismo, outra palavra seria meta, outra palavra seria resultado, outra palavra seria, deixa eu ver aqui, relações comerciais, porque o fit da empresa é uma empresa muito voltada para isso. Então, para você ser aprovado na Gupy, olha o site da empresa, olha o Instagram da empresa, vai lá no Glassdoor ou no Indeed, dá uma olhadinha na aba, avaliações, resuma essa empresa em seis, sete palavras e use essas palavras durante o preenchimento. Por qual motivo? A leitura é feita por um software, tudo bem? E aí, quando o software lê, porque o recrutador da Ambev, nesse exemplo, já colocou as palavras-chave que ele quer que o candidato tenha. Então, geralmente, você consegue, digamos, passar na análise curricular usando termos que a empresa acha importantes. Lógico, você se candidatando para uma vaga que você tenha condições também. Fique aí que eu vou explicar daqui a pouco como é que você faz a entrevista com a inteligência artificial, porque lá tem isso também. Vamos seguir? Segunda coisa, esses filtros, eles são automatizados, então não é humano, não é humano que faz a leitura. O recrutador programa os filtros, tanto a parte técnica da vaga que eu vou falar agora, quanto a parte do que a empresa quer, e a partir daí o próprio robô vai fazendo a eliminação e a separação dos melhores candidatos. Deixa eu tomar um cafezinho. Ele vai fazendo essa separação dos melhores candidatos, tudo bem? Dica para isso. Por isso que assim, na Gump, né, tem 5 mil candidatos lá a uma vaga, ou 500 candidatos a uma vaga, vai passar 10, 20. Ai, mas eu sou sempre reprovado. Você já fez esse lance que eu falei de pegar as palavras-chave centradas na empresa? Agora vem o segundo ponto aqui. Você já também pegou, quando eles abrem a vaga, aí fica uma dica muito legal, dá uma olhada na vaga que eles abriram, e quando você preencher o teu perfil, vamos supor que eu estou falando de uma descrição mais técnica, use palavras da própria descrição da vaga para poder preencher o teu perfil. Lógico, eu não vou mentir. Vamos supor que a vaga está dizendo assim, ter Excel intermediário. Eu vou pegar essa palavrinha, vou copiar e colar. Aí está dizendo lá, ter inglês básico para conversação. Eu pego inglês básico para conversação. Vou separando essas palavrinhas no bloco de nota. Ter capacidade de resolver conflitos. Aí eu coloco lá, resolver conflitos. Na própria vaga, aí eu não estou mais pegando o site da empresa, que eu vou preencher algumas partes, partes com palavra-chave do site da empresa, e outras partes com palavra-chave da vaga. E aí eu vou preenchendo o perfil, e aí fica duas dicas fundamentais. Inteligência, que é o que eu estou te mostrando, para que o robô leia o teu perfil e fale, beleza, esse é o cara certo. Mas, obviamente, honestidade. Não adianta nada você dizer que tem competências para ser lido pelo software, pelo robô, apenas para ser aprovado. Aí não vale. Aí vai te dar problema. Tudo bem? E aí, digamos que a tendência é que o robô, na parte do recrutamento, o que é o recrutamento? Separação de currículos, tem 50, você vai passar entre os 5 e os 6. Tem 100, você vai passar entre os 10 e 11. Pode escrever, que eu trabalho com a Gup faz tempo. Tá bom? E agora eu vou falar sobre como passar nos testes, redação, lógica, Excel, fazer o vídeo currículo. Fique até o final do vídeo. Esse vídeo é para não perder nenhum detalhe. Fique até o final para você aprender cada detalhe. Antes de eu seguir, de repente você quer que eu preencha o teu perfil da Gup? Quer que eu te ajude a preencher? Você quer que eu melhore o teu LinkedIn, que é uma baita ferramenta também? Você quer simular uma entrevista de emprego comigo ou fazer um currículo? Primeiro contato que está aqui na descrição, aqui embaixo, ou nos comentários do vídeo, é o meu WhatsApp direto. Você pode me chamar Preços Bem Pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego. Aqui tem vídeo novo de segunda a sexta, às 19h, sem falta. Tudo sobre currículo, LinkedIn, Gup, entrevista, mercado de trabalho. Está aqui no Sala de Emprego, onde o vídeo é direto, bate-papo, tem café ao longo do vídeo aqui, e a gente vai conversando sobre empregabilidade. Depois minha dentista briga comigo, diz que eu estou com o dente preto. Mas eu não consigo parar de tomar café. Se você gosta de café, escreva aqui nos comentários para eu saber que você chegou até os seis minutos. Escreva aí se você gosta de café, se você gosta de café com leite, põe café com leite. Se é só café preto, põe café preto. Se é cachaça, põe cachaça. Escreva aqui nos comentários para interagir comigo. Mas vamos lá. Mas escreve mesmo, hein? Testes. Os testes comuns da Gupy são vários testes. Você tem alguns testes de redação, você tem alguns testes psicológicos, você tem alguns testes de lógica, você tem alguns testes de Excel, você tem diversos tipos de testes. O que eu posso recomendar para você sobre esse tipo de teste? Olha, não há muito assim, o que eu posso te dizer assim, você tem que estar sempre estudando as ferramentas mais importantes da tua área. Isso não tem por onde, entendeu? Se para a tua área se usa muito Excel, você tem que estar com o Excel sempre praticando para quando você tiver um teste da Gupy você performar bem. Se você precisa fazer uma redação, por exemplo, na playlist do Sala de Emprego tem como fazer uma redação. Se for um teste de lógica, qual é a minha dica? Procure de vez em quando exercitar esse tipo de teste porque não dá para maquiar. E o legal da Gupy é que eles aproveitam o teste, né? Se você tem uma determinada performance no teste, ele vai aproveitar para outros pontos, isso é muito legal, tá? Então quanto a testes, eu não tenho muita técnica para te dizer. Eu tenho que dizer que o estudo tem que ser contínuo e permanente, tá? Mas para vídeo currículo, que é o próximo tópico agora, aos 7 minutos e 30 de vídeo, eu tenho dicas, tá? Falando em dicas, de repente você precisa estudar sobre essas ferramentas. Na descrição do vídeo deixei dois bons cursos, um de Excel e um de Power BI, tá? Dá uma olhada lá que está bem legal. Vídeo currículo. Na Gupy, as empresas adoram, que não é a Gupy, a Gupy não faz nada, a Gupy é a plataforma que as empresas escolheram para gerenciar o seu processo seletivo de maneira mais digital e ágil. Vídeo currículo. Como é que faz um vídeo currículo, Romulo? O que que eu faço? É difícil e tal, vou te ensinar aqui rapidinho fazer um vídeo currículo agora. Dicas básicas, importantes. Um, iluminação, é importante você estar em um ambiente iluminado, se a janela está, por exemplo, vindo da tua frente aqui, assim, a janela aqui, nesse ponto aqui, a luz de frente fica legal, tá bom? Luz branca, sempre um fundo tranquilo, tá? E, nesse vídeo currículo, como é que tem que ser o roteiro dele? Nome completo, ou nome e sobrenome, um hobby, tá? Uma vocação, as suas competências e o porquê você quer trabalhar lá. Lembre-se, quando eu falar de competências e vocação, tente pegar a palavra-chave da vaga. Vamos supor que a vaga é para trabalhar como farmacêutico, tá? Eu vou ser líder de uma farmácia, de uma drogaria. E aí eu li a vaga e tá dizendo que tem que ter exercício de liderança, entrega de resultados e foco em performance. E ações de qualidade de vida da comunidade. Tá escrito na vaga. Eu vou fazer meu vídeo currículo, eu diria, Olá, tudo bem? Meu nome é Romulo Gutierrez, o meu hobby, eu gosto muito de andar de stand-up paddle, porque eu gosto muito de cuidar da minha qualidade de vida, né? E consigo pensar na qualidade de vida de outras pessoas, já usei uma palavra-chave. A minha vocação maior realmente é cuidar de gente, dar resultados e trabalhar aí em times de alta performance. Já usei outros termos da vaga. As minhas competências principais, trabalho na área da farmácia há cinco anos, consigo desempenhar atividades de liderança, acredito muito na construção de uma equipe para que uma drogaria consiga promover saúde e qualidade de vida para as pessoas e também para quem trabalha no time. Eu quero muito trabalhar aí porque eu sei que é uma das melhores empresas do Brasil. Muito obrigado. Gravei meu vídeo currículo, usei as palavras-chave. Deixa eu te falar que boa parte das vezes esses vídeo currículos não têm análise humana, é uma análise robótica por software, por palavra-chave. Você vai acreditar? Você vai acreditar? Vai, Romulo, e aí? Use as palavras-chave da vaga e da empresa para construir o teu vídeo currículo. Um minuto, é geralmente o que eles pedem, um minuto e meio, tá bom? Um vídeo sempre com o celular deitadinho, uma iluminação legal, não precisa de microfone, não precisa de nada, só o teu celular capta muito bem. Eu estou gravando aqui, eu estou sem microfone. Eu gravo só com o celular, estou com o celular aqui gravando, você está me ouvindo perfeitamente bem. Então, beleza, ótimo. Grava o teu vídeo currículo nesse roteiro. Eu até, se você quiser estudar um pouco mais sobre esse assunto, que na Gupy é muito comum, eu deixei um vídeo muito legal aqui na descrição, que é um vídeo, como gravar um vídeo currículo. Um vídeo de 15 minutos, aí eu explico tudo, tá? Vai valer a pena também você assistir. Logo que terminar aqui, você vai pra lá. Eu tenho uma última dica, quando o robô te entrevista, quando você vai fazer entrevista com uma inteligência artificial, fique aí até o final do vídeo. Mas antes de eu seguir, se você quer patrocinar o meu canal, eu não tenho um patrocinador, eu não tenho uma ajuda, mas eu gravo de segunda a sexta, às 19, pra ajudar pessoas. E não é fácil, porque eu tenho outras atividades também. Mas se você gosta do meu conteúdo e quer me ajudar, meus dados piques estão na descrição, 1 real, 5, 10, 50, 20, não importa. Qualquer quantia ajuda, a eu continuar tendo ânimo e força pra chegar a 2 mil vídeos pra falar de tudo, de mercado de trabalho, entrevista, pra ajudar pessoas. Se você não pode, fica comigo, tamo junto, tá bom? Quinto ponto importante, ou teste da Gup, que é o quê? Quando você vai fazer entrevista com uma inteligência artificial. Lógico que a entrevista humana, ela não terminou, né? Na verdade, os RHs usam pra fazer a última triagem antes de fazer uma entrevista com pessoa, uma entrevista com RH, uma entrevista com gestor, uma entrevista infimista. Mas esses robôs entrevistadores, esses softwares entrevistadores, e a Gup disponibiliza esse serviço de acordo com o pacote que a empresa escolhe, como é que você passa? As perguntas, geralmente, são programadas pelo próprio RH, tá bom? e lembre-se, é lógica matemática, então o RH põe a pergunta, quando a gente preenche lá na Gup, e aí a gente tem que colocar padrões de resposta. E esses padrões de resposta geralmente envolvem as palavras técnicas da vaga, que eu já falei que você tem que usar, até no preenchimento do perfil, e palavras e fit relacionado à empresa, que eu falei pra você se antenar da empresa pra poder fazer. E lógico, responda com naturalidade, trabalhe respostas nessa entrevista robotizada, pra quem não fez ainda, vai fazer, tenha certeza, né? Trabalhe respostas de dois a três minutos, e a minha dica, como é uma entrevista online, faz uma listinha assim, de palavras que você tem que dizer da tua área, põe desse lado aqui, que é o roteiro do meu próximo vídeo, tá? Faz uma listinha das palavras da tua área, e faz uma listinha das palavras da empresa, e aí você cola assim, bem discretamente assim, assim, sabe? Colado assim, ó. Você cola, e você vai olhando na hora de responder pra inteligência artificial, tá? Com naturalidade, você vai passar, tá? Quanto à Gupy, eu gosto muito de usar. Eu tenho muitas críticas também, tá? Como recrutador. Eu acho que pro recrutador, ela tem um dashboard muito bom de informações, mas pro candidato, sabe? Pro candidato, eu acho que é pouco funcional, as informações não são legais, não são bem organizadas, quantos processos você tá participando. A Gupy, se a Gupy estiver me ouvindo, tá? Me ouça aí, eu acho que pro candidato precisa de um dashboard com mais informações, com mais elementos, com mais detalhes dos processos que ele está participando, porque as pessoas reprovam muito na Gupy, porque não tem essas informações que eu tô falando aqui, e acabam se decepcionando e frustrando com o serviço, tá? Então é interessante também, eu tô mandando esse recado pro pessoal da Gupy em Curitiba. Beleza? Eu agradeço muito esse vídeo, assiste esse próximo de como fazer um vídeo currículo, e eu tô torcendo por você, quer que eu melhore o teu perfil da Gupy, do LinkedIn, fazer um currículo, simular uma entrevista, primeiro contato na descrição, ou na aba comentários, o meu WhatsApp direto, preços pequenos, para os inscritos no canal Sala de Emprego. Excelente trabalho pela Gupy, boa entrevista. Até mais, tchau, tchau!